Olá pessoal, eu sou o professor da Alcimar Casanova e esse é o vídeo inicial de uma série aonde vamos tratar do assunto de Deep Learning. Para quem quiser me conhecer mais, pode ir até meu site, tem minha bibliografia, tem minhas disciplinas que eu dou, tem meu currículo, tem uma série de outras informações, inclusive meu Twitter para quem quiser me seguir. Normalmente estou postando coisas de conteúdo científico no Twitter. Para quem quiser o material desse curso, códigos, slides e tudo mais, pode acessar o Git. Lá tem todos os códigos e slides e vocês podem fazer clonagem, podem fazer fork à vontade. Essa aula possui uma licença do tipo MIT, portanto vocês podem usar, modificar o conteúdo da forma com que vocês entenderem. Esse curso é lecionado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica do PPG da UTF de Pato Branco e também como optativa para os cursos de Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica. Se alguém tiver interesse de fazer o mestrado nessa linha de pesquisa, é só me contatar ou entrar diretamente aqui na página do PPG. Lembro que esse curso é baseado totalmente no material do professor Sebastião Rasca. Vamos copiar aqui. Opa, não copiou. Estou com a mãozinha errada. Baseado totalmente no material desse professor, aos quais eu fiz a minha modificação. Basicamente, nós vamos abordar desde a introdução, o que é Deep Learning, uma breve história de Deep Learning, Perceptor. Até modelos bastante avançados, toda a parte matemática, as fundações matemáticas principais que precisa para Deep Learning. Vamos entrar em redes neurais, que é importante para entender o Deep Learning. E aí sim, a gente vai começar a entrar em modelos do tipo convolucional, redes recorrentes, em modelos bastante avançados. Basicamente, nós vamos fazer uma viagem no tempo, começando lá com o Perceptor, com a Adaline, vendo regressão logística aqui no meio, vendo o Multilayer Perceptor, vendo o SVM e vendo vários trabalhos aqui, vários desenvolvimentos que levaram aí no fim ao desenvolvimento de todos esses métodos de Deep Learning. Espero que vocês aproveitem e qualquer dúvida é só entrar em contato.